Você sabe muito bem que toda terça-feira nós falamos aqui pra você sobre a Ayanguera. Por isso que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, você já está vendo, o Beraci que vai trazer novidades pra gente. Sempre quando vocês nos visitam, tem novidade aí pra nossa população. Boa tarde, o que você trouxe aí pra gente? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos aqui de Alto Araguaia. E o recado de hoje em especial é pros servidores públicos aqui da região, né? Que nós estamos com mega desconto, não só pros servidores públicos, mas contempla também todos os seus familiares. É isso mesmo, gente. A Ayanguera quer inserir todos vocês pra estar começando agora em 2024 barra 1 o nosso vestibular que está aberto, inclusive. E nós estamos aqui na cidade durante o dia de hoje em específico, durante todo o dia, desde a manhã até o finalzinho da tarde, visitando os órgãos públicos pra estar podendo fomentar mais a respeito desse mega desconto. Gente, você servidor público é uma coisa bem simples. Basta ir lá na faculdade, procurar a Jéssica, levar os últimos três olerite e a recomendação do RH, que posteriormente, em seguida, já está contemplado. Ah, quero colocar um filho, um sobrinho pra estudar. Também abrange esse benefício. Outra questão também muito especial. Você que por algum motivo parou seu estudo, em algum momento trancou por conta da pandemia, questões financeiras, nós estamos com uma particularidade de tratar cada caso em especial e nós sabemos, né, gente, que o estudo, ele qualifica as pessoas pra estarem sendo inseridas novamente no mercado de trabalho. E com essa leva aí de tantos concursos públicos que está tendo aberto pra 2024, nada melhor do que concluir a graduação. Então vai lá, procura a Jéssica, ela vai estar vendo cada caso em especial e o que nós puder estar fazendo ao nosso alcance, pode contar conosco. Sem contar que hoje vocês vieram aqui pro município também, além de fazer essa visita aos órgãos públicos, vocês vieram entregar uma cesta, é isso? Explica pra gente um pouco mais sobre essa cesta. Isso mesmo. Durante a semana passada, nós visitamos todas as escolas da região, Alto Araguaia, Alto Taquari, Santa Rita do Araguaia, aqui em Alto Garças, pra estar conversando com os alunos do terceiro ano, beneficiando, né, com esse teste vocacional do vestibular, porque a gente sabe que, infelizmente, por mais que as pessoas se preparem, a questão de estar indo pra faculdade federal, além do conhecimento, tem distância, deslocamento, e nem todos conseguem estar fazendo isso. E a Anguera, que é daqui da própria região, tem esse benefício, está podendo estar oferecendo cursos com valores pra lá de especial, igual o Luiz, um exemplo, engenharia. Engenharia está saindo aí 300 reais, olha que bacana. Se for indicação de funcionário público, cai ainda mais um pouquinho aí, porque o desconto está especial. Uma outra questão também, gente, que é muito importante, ainda bem que eu não esqueci, as empresas aqui da região, que querem estar colocando seus funcionários pra estar se qualificando, nós estamos fazendo convênio. É isso mesmo. E os convênios são bem práticos, é só pedir pro RH da sua empresa, né, os empresários, pedir pro RH entrar em contato com a Jéssica, que a gente faz essa parceria, e aí os funcionários também são contemplados com esse benefício de desconto, e pode estar concluindo aí o seu nível superior. Sem contar que ensino superior e estudo nunca é demais. O telefone está aqui no vídeo pra você, ó. É o 669969601. 669969601. Fale com a Jéssica. Mais algum detalhe que você tem pra gente? É, pra finalizar, quero agradecer a todos que nós fizemos as visitas, foram super receptivo, e dizer que a Ianguera tá com a parceria ainda com a Enersim, pra desconto na conta de energia elétrica. Então, você, empresário, pessoa física, que tem consumo acima de 400 reais, quer ter desconto, manda mensagem pra gente, que a gente consegue fazer o cadastramento. Outra questão pra não esquecer, você que parou o ensino fundamental e médio, e quer concluir, nós temos o EJA. É só mandar mensagem também, que nós passamos as maiores informações, pra você estar concluindo, e, posteriormente, estar começando sua faculdade conosco. Sem contar, meu amigo, você sabe que a Ianguera traz sempre o melhor preço pra você, de fato, mudar de vida. Quero agradecer, então, a sua participação aqui, e as portas estão sempre abertas. Muito obrigado, como sempre. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado.